Música Já é hora de saber o que está a fazer Já é hora, já é tempo de sobreviver Há sempre uma escolha mãe Há sempre uma segunda opção Se o presente não se satisfaz Meu bem não se joga, não se proste ao chão Faça a inovação, faça a inovação Meu bem não se joga Encontrar sobre luz o ar Então vamos brincar Mas já é tempo de se preservar Contra o mal E logo, logo há de chegar Vamos dançar, arrastando a grande multidão Vai cantar Música 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 Música